A inflação cósmica é um ponto na infância do universo em que o espaço-tempo se expandiu exponencialmente. É a este momento a que os físicos realmente se referem quando falam sobre o Big Bang. Apesar de não termos certeza, existem fortes evidências de que isso aconteceu, de acordo com o modelo de desenvolvimento do universo mais aceito. Mas uma equipe de astrofísicos diz que a inflação, pelo menos a cósmica, pode não ter existido. O estudo que sustenta esta hipótese é de pesquisadores das universidades de Cambridge, Trento e da Universidade de Harvard, que dizem que há um sinal claro e inequívoco no cosmos que poderia eliminar a possibilidade de inflação. No artigo publicado no The Astrophysical Journal Letters, eles afirmam que esse sinal, conhecido como fundo de graviton cósmico, CGB, pode ser detectado de forma viável, embora exija um enorme desafio técnico e científico. A inflação foi teorizada para explicar vários desafios de ajuste fino do chamado modelo Big Bang quente. Isso também explica a origem da estrutura em nosso universo como resultado de flutuações quânticas, diz o primeiro autor do artigo, Sunni Vagnosi, do Instituto de Cosmologia Kavliv de Cambridge. No entanto, a grande flexibilidade exibida por possíveis modelos de inflação cósmica, que abrangem uma paisagem ilimitada de resultados cosmológicos, levanta preocupações de que a inflação cósmica não seja falsificável, mesmo que modelos inflacionários individuais possam ser descartados, conclui o cientista. Alguns pesquisadores levantaram preocupações sobre a inflação cósmica em 2013, quando o satélite Planck divulgou suas primeiras medições da radiação cósmica de fundo, CMB, a luz mais antiga do universo. Quando os resultados do satélite Planck foram anunciados, eles foram apresentados como uma confirmação da inflação cósmica. No entanto, alguns de nós argumentaram que os resultados podem estar mostrando exatamente o oposto, diz Avi Loeb, professor de astronomia da Universidade de Harvard e co-autor do novo artigo. Junto com Ana Ligias e Paul Steinhardt, Loeb foi um dos estudos que argumentaram que os resultados do Planck mostravam que a inflação colocava mais enigmas do que solucionava, e que era hora de considerar novas ideias sobre os primórdios do universo, que, por exemplo, pode ter começado não com um estrondo, mas com um salto de um cosmos previamente contraído. Os mapas da radiação cósmica de fundo divulgados pelo Planck representam o tempo mais antigo no universo a que a humanidade poderia ver, 100 milhões de anos antes da formação das primeiras estrelas. Não podemos ver mais longe. A borda real do universo observável está na distância que qualquer sinal poderia ter viajado, no limite da velocidade da luz ao longo de 13,8 bilhões de anos que se passaram desde o nascimento do universo, diz Loeb. Como resultado da expansão do cosmos, esta borda está atualmente localizada a 46,5 bilhões de anos-luz de distância. O volume esférico dentro dessa fronteira é como uma escavação arqueológica centrada em nós. Quanto mais fundo sondamos, mais antiga é a camada de história cósmica que descobrimos, desde o Big Bang, que representa nosso horizonte final. O que está além do horizonte é desconhecido? Pode ser possível aprofundar ainda mais os primórdios do universo estudando partículas quase sem peso conhecidas como neutrinos, que são as partículas que têm massa mais abundantes no universo. O universo atual deve estar repleto de neutrinos relíquias daquela época, diz Vagnose. Vagnose e Loeb dizem que podemos ir ainda mais longe, no entanto, traçando gravitons, partículas que mediam a força da gravidade. O universo era transparente para os gravitons desde o primeiro instante traçado pela física conhecida, o tempo de Planck, 10 elevado a menos 43 segundos, quando a temperatura era a mais alta concebível, 10 elevado a 32 graus, diz Loeb. Uma compreensão adequada do que veio antes disso requer uma teoria preditiva da gravidade quântica que não possuímos. Vagnose e Loeb dizem que uma vez que o universo se tornou transparente aos gravitons, um fundo relíquia de radiação gravitacional térmica com uma temperatura ligeiramente inferior, a 1 grau acima do zero absoluto, deveria ter sido gerado. O fundo cósmico do graviton, CGB. No entanto, a teoria do Big Bang não permite a existência do fundo de graviton cósmico, pois sugere que a inflação exponencial do universo recém-nascido diluiu relíquias como o CGB, a ponto de serem indetectáveis. Mas isso pode ser interpretado ao contrário, diz a equipe. Se o CGB fosse detectado, claramente descartaria todo o paradigma da inflação cósmica, que não permite sua existência. Vagnose e Loeb argumentam que tal teste é possível e o CGB poderia, em princípio, ser detectado no futuro. O fundo graviton cósmico afetaria a radiação cósmica, que de outra forma inclui fundos de micro-ondas e neutrinos. Portanto, afeta a taxa de expansão cósmica do universo primitivo em um nível detectável por sondas cosmológicas de próxima geração, o que poderia fornecer a primeira detecção indireta do CGB. No entanto, para reivindicar uma detecção definitiva do CGB, a arma fumegante, seria a detecção de um fundo de ondas gravitacionais de alta frequência, com picos em frequências em torno de 100 GHz. Por enquanto, isso seria muito difícil de detectar, exigindo tremendos avanços tecnológicos. No entanto, dizem os pesquisadores, esse sinal pode estar ao nosso alcance no futuro. Este foi o Minuto News, uma pílula que infla seu conhecimento de notícias sobre ciências. Tchau, tchau.